O Colégio Dinâmica recebeu pais e alunos em uma reunião para promover o intercâmbio de férias. É uma oportunidade especial para os alunos do grupo que sonham em conhecer novas culturas. As chamadas Summer Schools incluem aulas de inglês voltadas ao aprimoramento da língua e uma experiência de imersão cultural com o contato direto com professores e estudantes de outras nacionalidades. Este programa da EGAL Intercâmbio oferece uma chance de crescimento pessoal e acadêmico aos jovens alunos. Este programa visa proporcionar ao aluno uma internacionalização durante as férias deles. Então são umas férias diferentes, em que os alunos irão interagir com pessoas do mundo inteiro, vão praticar o idioma, praticar muito o idioma, dentro de um ambiente incrível, que é morar numa universidade inglesa durante as férias de julho escolares. É um programa bem diferenciado. O destino da vez é a University of East London, na Inglaterra. Além dos estudos, os intercambistas poderão participar de atividades extracurriculares, dentro e fora do campus. E tudo acontece com a devida supervisão da equipe. A viagem está planejada para julho de 2023. O intercâmbio, cada vez mais, é parte fundamental da formação de um jovem. E um programa de intercâmbio de estudos na Inglaterra vai para o currículo dele. É uma experiência, é uma atividade extracurricular, que demonstra que é um aluno que já encarou o mundo em algum momento. É um aluno diferenciado e que também desenvolveu muito o seu idioma. É um aluno diferenciado.